Olá pessoal! Aqui é o Rafael Leia e hoje trago-vos Mad Dog Run. Isto é um jogo que é um simulador. Nós controlamos um cão. É um dog simulator. Um simulador de cães. Então vamos já começar a perguntar o que é que temos que fazer. Temos aqui o WASD para movimentarmos. Se alterarmos na barra de espaço. E desse game should be played with a mouse. Este jogo é para jogarmos também com o rato. E lá estamos nós aqui. You are dog that wascaped eats out to a park where dogs. A car because tasted food. Tem que começar a comer, como, não sei o que. Vou ao lixo, está ali. E começo a comer do que está lá no lixo. Quanto mais comida, por mais colorias, ganho pontos. Tenho que ter cuidado para as pessoas não me apanharem. Está bom, vamos lá. Vamos lá. Olha o nariz dele aqui no meio do espetáculo. Vamos lá. Espetáculo. Deixei também o link do download na descrição. Vai ser um espetáculo. Vai ser engraçado. Olha o cão. Já estão ali atrás de mim. Vamos correr cão. Consegues cão? Cão. Calma homem. Calma homem. Calma o homem está mesmo chateado. Caraças. Sai daqui. Ninguém te convidou. Ou não. Cão despista. Posso o cão é ser tão lento? Cão então. És muito gordo meu. Não só tem zero calorias. Tem que nos chegar ao máximo de 1750. Ok temos que agora dar assim. Se calhar. Não. Dá para saltar que é bom rápido. Ele vai! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Vamos lá cão. Olha lá despista eles. Carassas! Vem a familia toda! O José, o António, o Armindo, o Alves. O Alfredo da Horta Ah pá Eles apanharam-me Vamos agora Vamos tentar este sitio Cal por favor Tente a despistá-las da proxima vez Olha, tenho isto lixo Isso, vamos começar a comer Vamos comer Hum, banana Eu gosto de banana E come-se pelo nariz Uau A mira, devia ser a boca Não o nariz Mas pronto Ok, tudo isso para o chão Boa Hum, muito bom Ok Ok, calma Eu já estava indo para aquele caminho Portanto vamos para o outro lado Corre, corre, corre pela tua vida Calma, calma Força Isso, ok Qualquer Calma... Búlulululululululul É� voce Sepa, quero comer tudo Uh, anda cá que eu quero jogar É Quer-te jogar Vais jogar mas a Playstation ou a Xbox Ou gorila Ah, não veio atrás da minha NÃO FEI DELE NÃO MEI Isso Vamos comer Hmmm, que deliciooso Hmmm Hummmm... Hummmm...Que delí...OK... venha...essa... Vamos lá na casa...não vamos ficar mais... Ah mnew a serio? Um doutor atrás de um cão! Ao invés de trabalhar lá na... sua empresa...nada... Eeh...como foi apanhado? OK...não lá....Vambora! Vens lá...Vens lá... Vens lá...Aí está... Vens lá cão... Isso. Eu mesmo. Bora, bora, bora. Bora. Isso. Come tudo. Isso mesmo. Ok. Cão. Isso. Calma. Não. Ok. Olha os peitinhos do cão. Cuitinho aqui. Ah. Vem-te para a cima daquí. Isso. Já não é preciso despejar. Ok. Temos aqui outro. Despeja. Deixe-me em paz. Ok. Bora, cão. Bora. Desceu um bulldog. Aposto que é um bulldog. Ah não. Pois é. Um labrador. Ok. Vá cá. Hum. Que bom. Hum. Hamburguer. Acho que tudo. Que estiver à frente. Calma. Tal e o Ambrosio. O Ambrosio vai embora. Obrigado Ambrosio. Isso. Continua nessa direcção. Ok. Despeja isso. Despeja isso. Calma. Eu sinto alguém atrás de mim. Exatamente. Ah não. Vá cá. Pianta não. Deixa isso. I.S.U.C.O inteligente. Vai, come isso tudo. Come, come isso tudo. Na cacão! Come! Come banana! Botanana! What? Que susto meu. Ok, vou mesmo. Bora! Ok. Come, come, come. Now está tudo... Falta... Uhuhuhuhu Vamos por ali Ok mas por onde agora? Aquele sítio ele está ali Fonix Isto tem a melhor visão do gocão meu Come também vai Bora 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 Isso Isto é a horta do tio Acho que era o tio Armindo Ou tio António Ah que nego pois é O que é que era o tempo? Ah não pensava que o comentário foi que a vós dinheiro Ok corre Ah o que foi ali? Ok Vamos lá Ok Deixa-me comer Isso Vamos lá Oh no 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 Que merda! Que merda! Foi apanhado! Ok Predadores! Espero que tenham gostado do Mad Dog Run É um simulador de cães Simulador de cão, não sou um cão E pronto! É engraçado! Nós comemos pelo nariz Então se vocês gostaram Cliquem no gostei, ediciem os vídeos aos favoritos Também sigam nas redes sociais Para não perder nenhuma atualização Muito obrigado por assistirem Fiquem bem e até a próxima!